É muito comum notar em alguns estabelecimentos a presença de idosos, gestantes ou pessoas com dificuldade de locomoção à espera de um lugar para sentar. Pensando em uma solução, o deputado Gica Lopes quer obrigar que bares, restaurantes e praças de alimentação dos shoppings de todo o estado reservem 5% dos assentos para este público. Na verdade, nós idosos realmente merecemos um cuidado especial. A proposta exige ainda que os lugares reservados sejam identificados por avisos ou características que os diferencie dos assentos destinados ao público em geral. Essa lei vem para que venha atender esse povo, esse público, que já tem outras questões de idosos, no caso de fila de banco e vários outros lugares. E por isso, eu entendo que essas pessoas precisam ter esse espaço reservado para eles. A lei está em vigor desde 2014 no Rio de Janeiro e outros estados do Brasil. De acordo com esta gerente de um restaurante em Salvador, é preciso avaliar a iniciativa. A ideia é boa, porém eu não acho adequado para uma casa pequena. Principalmente em shopping, que os ambientes são pequenos, então é limitado o número de mesas e muitas vezes o movimento é um pouco baixo. A população aprovou a proposta, mas espera uma fiscalização eficiente. Espero que funcione em parte, porque você vai ver muita gente sentada, muita gente jovem, entendeu? Vai estar sentado no local do idoso, não vai estar obedecendo, então não sei se realmente vai funcionar. Para mim é uma boa, eu como sou idoso, então já chegar em um restaurante, em qualquer lugar e ter uma mesa que está disponível ali para essa faixa etária. Obrigado. Obrigado.